Muito bom, estamos aí nas cinco dicas. Caldeira, tenha a honra de ler as dicas, mas que aí o Beraldo já faz as considerações. Ok, primeira dica, ordem do sistema familiar. Como é que é isso, Beraldo? Bom, isso aí, na verdade, são cinco dicas, mas são passos para a gente ir para o nosso lugar. Então, o primeiro lugar que a gente tem que olhar, se a gente quer ter sucesso profissional, sucesso empresário, qualquer sucesso, olhar para o sistema familiar, a nossa base. Se nós estamos realmente no nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar. Se já sair errado aí, vai dar errado lá para frente também, em outros lugares. Porque se eu, imagina assim, um exemplo prático. Se eu estou fora do lugar com o meu pai, e se eu me acho melhor que o meu pai, você acha que esse cara vai olhar para um diretor, para um gerente como? Ele também vai se achar melhor que o gerente. Ninguém acima dele é melhor que ele, entende? Quem dá conta de achar que é melhor que pai e mãe, vai achar que é melhor que Deus. Perfeito. Então, o primeiro passo é buscar o seu lugar no sistema familiar. Ok. Dica 2. Ordem do sistema profissional. Via de regra, o nosso passo, quando a gente adultece, é começar a trabalhar primeiro, antes de ter relacionamento. A gente vai para o trabalho. É procurar saber qual é o meu lugar de chegada nesse trabalho. Quem que estava antes de mim lá? Qual é a história da empresa? Então, o cara, a hora que ele chega, e a primeira coisa que ele, toda, todo, toda, como é que se fala quando vai contratar uma pessoa? Faz uma seleção? Seleção, entrevista. Não, recrutamento. Quando a pessoa chega na empresa, O onboarding, apresentação, o onboarding. O onboarding, né? Esse onboarding deveria ser muito rico na história da empresa, no lugar das pessoas, mostrando quem são as pessoas. O profissional já, automaticamente, já sabe qual que é o lugar dele. Ok. Dica 3. Ordem do sistema atual. O sistema atual é a família que a gente forma depois da nossa família, do nosso familiar. Esposa, filhos, né? Então, tem muitos pais que querem ser amiguinhos dos filhos, porque provavelmente tem algum problema lá com o sistema familiar e não consegue ter o lugar de pai mesmo. Aí o filho monta, né? Aí cria uma desordem no sistema atual. Então, é realmente saber se é mãe, se é pai, se é filho, como que eu vou para o meu lugar de pai, como que eu exerço o meu papel de pai para o meu sistema ficar equilibrado, harmonioso. Eu não posso ser amiguinho do meu filho. Eu sou pai e meu filho é filho, entende? Independente da idade, né, Beraldo? Independente da idade. Independente da idade e da existência, né? Porque muitas vezes eu posso não ter o pai presente ou o pai físico, mas eu tenho essa ordem. Sim, sempre. Sempre. O pai vem com medo sempre. Aliás, eu queria fazer uma brincadeira. Por exemplo, se você está bem no seu sistema familiar, vocês já brincaram de Ludo? Ludo é antigo, né? Não, brinca. Se você está no seu sistema profissional, está com problema, volta uma casa. Vai lá no sistema familiar porque o problema está lá. Se você é no seu sistema atual e você está com problema, volta duas casas e vai lá no sistema familiar porque o problema provavelmente está lá. E aqui, deve ter um delay aqui da transmissão no YouTube. O Nathanael Júnior colocou, a gente chamou de onboarding, né? Que é um jeito mais glamuroso, mas ele colocou que é integração, né? Integração. Ele lembrou bem. E é bacana porque quando você traz ordem do sistema atual, é importante nessa condição, né? De valorização do familiar, do sistema profissional e do atual, você ter o atual novo, né? O vigente, né? O vigente. É, o vigente. E esse vigente vai ter uma fotografia nova, mas você vai a cada casinha complementando essa história. Isso é bacana e tem muito a ver com o processo, porque as pessoas acham, assim como missão, visão e valor, como propósito, que uma vez feito, você senta em cima e morre. E isso é muito louco. E é o simples que você fala, né? Ou fácil. Porque a cada um que entra, interfere no sistema e a cada um que sai, interfere no sistema. E a gente não... O sistema que eu digo é não só o sistema da organização das pessoas, mas da história da empresa com as pessoas, como os processos. E eu canso de dizer isso. Porque é uma das coisas, Beralde. E aí, como eu sou o mentor do webinar, eu posso fazer esse parênteses. Se fosse você, você ia mandar eu ficar quieto. Mas é assim, ó. Toda vez que tem uma pessoa que entra, uma pessoa que sai, seja entre áreas ou seja de fora para dentro, você tem que encontrar essa ordem, encontrar o lugar e rever o processo. Por isso que a gente ensina o método. A gente não quer ganhar dinheiro em cima disso, mas que as pessoas possam usar isso como ferramenta e se entenderem que não conseguem, ok, a gente ajuda. Mas as pessoas precisam fazer isso como uma forma saudável de manter o ecossistema dentro da empresa. Uma pessoa que entra nova, ela muda o processo, ela tem que contribuir no processo, ela tem que contribuir na estrutura. E para contribuir, ela tem que saber o que tinha. Não adianta ela querer contribuir com o jeito dela, da forma dela e esquecer o que está para trás. E tampouco esquecer o processo atual daquilo que veio. Então, isso é um organismo vivo. Diferente de tecnologia, porque tecnologia está engessada, ela tem ali um modo de reprodução. Mas pessoas e processos precisam ter esse olhar constante e vivo. Senão a empresa patina. Eu daria uma dica para gestores. Sempre que houver pessoa nova no sistema, coloque uma pessoa mais antiga para ser o mentor dela. Não o próprio gestor. Porque nesse relacionamento, a mais antiga vai começar a contar histórias para outra pessoa de coisas que ele viveu, que a outra pessoa vai se atualizando e vai entrando para esse lugar, sabe? E eu faço uma outra pergunta também para vocês. Vocês acham que uma pessoa que saiu da empresa, ficou dois anos fora, um ano que seja, e voltou. Ela volta para o mesmo lugar dela ou ela volta para o último lugar? Num aspecto de ordem, ela faz parte de uma história. De ordem. Então, nessa ordem que a gente está conversando, a ordem de chegada. Ela tinha uma ordem. Ela era, sei lá, a terceira da empresa. Aí ela saiu, ficou dois anos fora e ela voltou. Ela é vigésima agora na empresa. Ela volta para o mesmo lugar? Ela tem direito ao mesmo lugar que ela tinha ou ela volta para o último lugar? Eu acho que ela vai para o final, porque a vida da empresa nesses dois anos não foi vivida por ela. Apesar de ela ter o histórico do passado, ela ainda tem coisas que foram feitas ali nesse período que ela não participou. Ainda mais? Ah, eu... É uma pergunta capciosa. A primeira coisa que vem é assim, a pessoa vai voltar, ela vai resgatar a história dela. É um olhar... Eu acho que ela volta como terceira pessoa, só que ela tem que rever essa história. Ela não volta como mesma, mas ela fez parte dessa história. Imagina você apresentando essa pessoa de dois anos depois. Você não vai apresentar como uma nova pessoa. Você vai apresentar como uma pessoa que há dois anos atrás fez parte e que hoje nós estamos aqui por conta dela. E essa pessoa que voltou tem que voltar na humildade. Ela tem que voltar com a sandália da humildade numa visão. Então, eu não sei se está certo ou errado, mas a primeira coisa que me veio foi isso. Por isso que ela volta lá atrás, Gleber. Ela tem uma história, mas ela ainda vai ser apresentada para as pessoas que estão ali depois dela, depois da saída dela. Mas ela ainda tem que respeitar isso que aconteceu nesses dois anos. Olha lá o nosso especialista agora. E aí? Os dois estão certos. É assim, ó. O que a gente vê numa constelação, a constelação mostra muito claro isso para nós. Essa pessoa que saiu, se ela voltar exatamente para o mesmo lugar onde ela estava, para a mesma função, ela volta para o mesmo lugar que ela tinha. Se ela voltar para a empresa num outro departamento, numa outra função, ela chegou por último. Entende? É, mas historicamente, a ordem, ela traz. Não, a história dela parou naquele departamento. Sim. Entende? Sim. Se ela era do financeiro e voltou no RH, a história dela parou lá no financeiro, naquele lugar, como terceiro. Se ela voltou para o RH, ela voltou como última. Não, ok, está certo. Entendi a lógica. Mas ela faz parte, ela faz parte de uma história que precede aquela posição que ela está assumindo. É isso. Mas o que a gente está dizendo aqui sobre ordem, na verdade, a grande questão da ordem é sobre relacionamentos. Como que nós podemos fazer o nosso relacionamento serem mais harmoniosos, mais equilibrados. Então, a melhor forma de se relacionar com essa pessoa é ela entender que agora ela chegou por último. Ela faz parte da história da empresa, mas o lugar atual dela, nesse momento, ela é a última na empresa. Ela tem que respeitar quem está antes dela. Legal. Mesmo ela fazendo parte da história. As pessoas vão respeitar a história dela, mas ela tem que respeitar o lugar das pessoas. Perfeito. Isso é o ciclo, né? Legal. Legal. Porque de passado só vive museu, né? Porque você tem que olhar para trás e respeitar, enfim, mas olhar para frente que é aquilo que você falou. Eu tenho que consolidar para ir para frente, né? E não ficar olhando para trás no retrovisor. Tem muita gente que entra falando ah, então, mas na minha época lá quando fiz tal coisa, não sei o quê. Então, não, cara, esquece. Aquilo lá fez parte da história. Agora é uma vida nova. É isso aí. Quarta dica, ordem empresária. É, se você saiu do seu sistema familiar, foi um profissional, casou e vai empreender, você é a pessoa que mais tem que saber sobre ordem. se você está empreendendo e tem uma empresa, você precisa ser especialista em ordem para que você consiga conduzir todas as pessoas para aquela ordem. Quem já está lá, quem chega depois, para sócio, entre sociedade, tem que ver se tem alguma ordem estabelecida ali, de sócio que chegou primeiro. Tem toda uma questão, então, para uma empresa, para o teu momento empresário, ele ter sucesso, você tem que conhecer a ordem muito bem. Se você está fora da ordem aí, volta três casas aí e vai lá no sistema familiar porque tem alguma coisa errada. Perfeito. E por último, ordem social. É, a gente vive de sociedade, né? E a sociedade também é um sistema. Então, quando você é convidado a participar de um grupo novo na sociedade, você também tem uma ordem de chegada lá. Por mais que você tenha dado dinheiro e seja conhecedor de alguma coisa, você precisa na sociedade respeitar quem estava primeiro naquele grupo. Se isso não acontecer, também vai ter problema. Então, a gente usa empresária, vida empresarial, familiar e vida social, né? Ou seja, volta sempre lá no sistema familiar para poder resolver qualquer problema anterior. Então, a família é a base de todo esse processo. Perfeito. Então, um minutinho, só para eu falar do caso de hoje. Claro. era um casal que estão brigando na empresa. E a questão ali é que o marido está fora do lugar com o pai dele. Entende? E aí, ele não consegue reconhecer o que a esposa faz na empresa. Então, ele tem que primeiro buscar o pai, se reconciliar com o pai, entender o lugar dele e aí as coisas ali mudam. quer dizer que a sócia, não sei se é ou não, a sócia, isso, ela não é reconhecida pelo trabalho feito em cima de uma relação na família dele com o pai. Com o pai dele. E isso poderia ser um outro sócio também que colabora na empresa e ele não enxergaria da mesma forma. Sem dúvida. Não precisa ser um matrimonial aí com o problema. E o Kleber sabe que eu sou meio direto, né? E eu falei para ele no finalzinho ali, meu amigo, ou você resolve isso e o seu casamento vai acabar. É o próximo passo. É. É o próximo passo. E tem que ser assim, né, Beraldo, no nível profissional, principalmente sem mimimi, né? A partir do momento que você tem ciência, você pode planejar e não querer, mas você não deixa de saber. Você sabe. Vai lá e faz. E eu dei uma resposta para ele, Kleber, que no finalzinho ele saiu e falou assim para mim, pronto, a minha mulher se queixa de mim, minhas filhas se queixam de mim, meu filho se queixa de mim e arrumei mais um. Aí eu olhei para ele e falei assim, você está vendo como você olha as coisas erradas? Eu estou aqui para te ajudar e você acha que eu estou reclamando de você também. É. 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 É louco. É louco. E é por isso que é super importante, Beraldo, honra ter você aqui. Passaram aí uma hora e 15 minutos e a gente já está tirando os 15 minutos iniciais. É. É fantástico. E tem assunto. Com certeza eu vou estender o convite para você participar de outros webinars. Eu sei que você é super parceiro e é o tipo do do tema não só da ordem mas também todos os demais temas que estão envolvidos dentro da visão sistêmica. É. São super importantes e eles coexistem dentro das organizações e coexistem muito numa relação com o processo. Então, eu vou te convidar aí para você participar de outros webinars. agora não mais esse ano mas o ano que vem o RU é o semana que vem já é o último webinar do ano e estaremos ao vivo estaremos firme e fortes aí na próxima quinta-feira e antes das palavras finais Beraldo eu vou abrir para a Raquel mostrar o mapa mental eu sei que você não está vendo mas depois você vai receber o mapa mental e aí você faz as suas considerações para que a gente possa publicar o mapa mental nas redes sociais e você possa usá-lo dentro de dentro do do teu conteúdo dentro da tua da tua aplicação. Vamos lá Raquel. Bom, mais uma vez o segundo webinar com o Beraldo que eu corro achando que não vou conseguir terminar de tanto insight de imagem que me vem na cabeça são sempre coisas interligadas. mas eu vou dar uma passada aqui pelo que me chamou mais atenção sobre a ordem coloquei aqui que você trouxe no começo achei bem interessante que a ordem traz equilíbrio e tempo e saúde então achei bacana pontuar pus aqui um Big Bang falando do universo desde o começo da conversa o planeta Terra o ecossistema o colapso a ideia de que tudo é um sistema então eu fiz aqui a parte do cérebro até o tecnológico para pegar um pouco dessa ideia de abrangência vai desde o orgânico até o físico tecnológico aí coloquei aqui uma coisa que me veio à cabeça quando você falando de raiz e base a ordem e progresso que tem na nossa bandeira é um conceito que vem na nossa nação ordem e progresso eu coloquei aqui sempre para lembrar coloquei aqui alguns comentários que vocês trouxeram buscar o equilíbrio para o sucesso futuro não é uma imposição e sim uma sequência ter a ordem achei muito legal a frase sabe o que parar de fazer e depois por onde começar achei bem bacana e aí aqui eu trouxe a ideia de valorizar o passado e construir o futuro com os bloquinhos tipo de criança de formar as palavras então está tudo bagunçado pode estar tudo numa ordem que não faz sentido mas se você organizar ali formar uma base você consegue montar seu castelo sua fortaleza e trazer aqui o conceito de sustentabilidade que você também comentou pegar algo que já existe transformar em algo útil fazer o melhor para que fique como um legado e aí foram essas pontuações os ícones que me vieram à cabeça durante a apresentação que eu mais adoro que eu acho mais gostoso é quando tem essa conversa bastante troca porque vem os insights tanto para vocês de ideia quanto para mim de imagens e ícones só agradecer porque é riquíssima essa conversa que me apresentou vários conceitos diferentes que eu achei muito legal conhecer e agradeço mais uma vez por estar aqui muito bom obrigado Raquel Caldeira palavras finais que você está no limite aí do horário estou já estou com cobrança aqui o pessoal querendo fazer prova obrigado Peraldo foi um prazer estar contigo novamente a cada vez que eu estou contigo eu me lembro de constelação familiar e tenho uma vontade enorme de voltar a conhecer um pouco mais sobre isso já participei de uma e é fantástico nós vamos conversar mais sobre isso sim obrigado Cleber obrigado Raquel prazer mais uma vez estar com vocês fiquem com Deus e hoje a gente precisa sair mais rápido até mais muito bom valeu Caldeira deixa só ele sair aí a gente acerta o passo aqui Peraldo palavras finais andam a ver que aí a gente se despede de todo mundo que o pessoal também já está fechando aqui as portas da conexão vai lá palavras finais a minha palavra final é uma reflexão que eu queria trazer pra vocês que a Raquel me trouxe agora sobre a ordem da nossa nação da bandeira pra nós pensarmos que nós fazemos piada com a história da nossa nação ela tem uma ordem as coisas aconteceram assim e a gente não respeita isso pelo contrário então se você olhar os Estados Unidos o quanto eles exacerbam a história deles e que lá não existe ex-presidente lá existe 18º presidente 14º eles dão um lugar pra cada presidente mostra porque eles são uma nação bem poderosa nesse sentido então a nossa nação precisaria caminhar pra esse respeito ao que veio antes pra gente pra ser a nossa raiz pra ser a raiz da nossa nação pra ser o que nutre os nossos as pessoas que vêm depois as crianças atuais pra nutrir de algo que vai fortalecer o futuro enquanto a gente continuar fazendo piada com a nossa história não rola é a mesma coisa a gente fazer piada com o pai profundo isso que verdadeiro Heraldo muito obrigado por mais esse conteúdo obrigado pelo pelo teu tempo cara eu sei que é precioso eu sei que eu adoro e eu insisto no teu caso porque eu adoro muito a tua reflexão teu conteúdo é um cara que traz uma visão simples uma visão de conteúdo mas com uma razão que pra mim faz sentido e se pra mim faz sentido é o que eu quero pôr no canal é o que eu quero colocar aqui pra todos teremos a oportunidade de ter você com outros pontos de reflexão que pra mim contribui bastante pro mundo corporativo as pessoas do mundo corporativo precisam começar a olhar e respirar pra isso e esse é um dos objetivos aqui do nosso canal do Youtube então muito obrigado obrigado Raquel pelo belíssimo trabalho ficou lindo ficou colorido eu adoro tudo colorido pra mim a cor a cor vibra e as vibrações trazem sensações e emoções diferentes então obrigado Raquel mais uma vez e obrigado pra todos os 25 internautas não são telespectadores olha só entregando a idade são os internautas que tiveram com a gente 25 visualizações muito obrigado aqueles que não se inscreveram ainda se inscrevam no nosso canal e semana que vem estaremos de novo ao vivo quinta-feira com mais um tema fenomenal do mundo corporativo conectado a processo e eu espero todos vocês lá obrigado Beraldo e Raquel um abraço até mais tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL